Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apolo Fisioterapia. Essa semana que passou eu fiz um vídeo falando sobre o uso da ventilação mecânica não invasiva e o cateter nasal de alto fluxo nos pacientes com Covid. Quanto a gente tá protelando a intubação, né? Que momento determinar a intubação? Agora, e o momento de começar o desmame da ventilação não invasiva? Será que a gente tá usando critérios adequados pra parar a ventilação mecânica não invasiva? Ou desmamar o paciente da ventilação mecânica não invasiva, independente da doença que ele tem, independente da patologia que a gente tá tentando intervir com a ventilação não invasiva? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma forma da gente pensar um pouco aqui, raciocinar, refletir de que forma que a gente tem que fazer o desmame do paciente em ventilação mecânica não invasiva. Beleza? Aproveito pra pedir que você curta esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal e não esquece de compartilhar com os amigos e apertar também o sininho pra receber notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apolo Fisioterapia. Bom, vamos lá então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a ventilação não invasiva e falar aí como que a gente pode conseguir usar alguns critérios pra desmamar o paciente da ventilação mecânica não invasiva, ok? Bom, como eu disse pra vocês anteriormente, eu fiz já um vídeo falando da ventilação mecânica não invasiva e também do catéter nasal de alto fluxo. E a nossa preocupação naquele momento é entender se o paciente está suportando a VNI, suportando o catéter nasal de alto fluxo, indicar a intubação pra esse paciente de forma precoce, de forma a que não piore o prognóstico do paciente. Então, não podemos protelar a intubação usando VNI e usando o catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo, vocês sabem que a gente pode usar os índices, então avaliar o índice ROX, que é um índice preditor de sucesso ou não do catéter nasal de alto fluxo. Fiz um vídeo falando disso também aqui no nosso canal, então se você quer aprender um pouquinho como medir isso aí, é só procurar aí, eu vou deixar também na descrição desse vídeo e deixar aqui um cardzinho pra vocês saberem aí qual o vídeo que eu tô falando, ok? Bom, outra coisa que é importante a gente diferenciar é que tem profissionais que usam a VNI de forma a resgatar o paciente, só como uma conduta, como se fosse uma conduta de reexpansão. Então, eu vou lá, coloco a VNI no meu paciente e depois eu retiro a VNI e coloco ele em outro tipo de terapia, oxigênio de alto fluxo ou mesmo um catéter nasal. Então, uma coisa é fazer uma técnica pra reexpansão, outra coisa é manter o paciente em ventilação mecânica não invasiva a fim de diminuir o risco dele desenvolver uma insuficiência respiratória ou mesmo diminuir o risco dele ser entubado. A gente sabe que o uso da VNI, ele tem que ser muito indicado de forma muito criteriosa pra que não ocorram erros, né? Ou protelem a ventilação mecânica invasiva. Isso porque o paciente pode fadigar e aí ele vai ter mais problema pra recuperar, né? Pra se recuperar dessa fadiga depois que foi entubado. Bom, então o que eu tô falando aqui agora é daquele paciente que eu coloquei a VNI e eu vou deixar ele continuamente pra tentar segurar ele fora da ventilação mecânica. Portanto, é a VNI contínua, né? Seja ela lá na forma de BIPAP, seja ela na forma de CEPAP ou seja ela na forma de pressão-suporte, por exemplo, usando a pressão-suporte do ventilador. Muito bem. Como é que eu vou avaliar a resposta do meu paciente? Se ele está tolerando a VNI, se ele de fato se beneficiou dessa conduta? A nossa dica é a seguinte, eu preciso olhar trabalho respiratório. Se o trabalho respiratório diminuiu, isso é um bom sinal. Então, diminuiu o uso de musculatura acessória, ele não tá fazendo mais padrão paradoxal. A hora que eu olho pro ventilador e ou conto a frequência respiratória desse paciente, dependendo do aparelho que eu tô usando, eu percebo que a frequência respiratória dele tá abaixo de 24 respirações por minuto. Também é importante a gente ficar de olho na saturação de oxigênio. Então, a saturação de oxigênio desse paciente eu tô conseguindo mantê-la a níveis normais, então acima de 90%. E tudo isso eu tô falando independente dos parâmetros que estão no ventilador. Feito isso, avaliou esses parâmetros, o que eu preciso ficar de olho agora? Esse paciente precisou de ajuste na ventilação mecânica não invasiva? Eu precisei ir lá e trocar algum tipo de parâmetro, aumentar parâmetro? Alguma coisa que necessitou, então ele começou a cansar e eu tive que aumentar a pressão? Ou ele começou a hipoxemear e eu tive que aumentar a FO2? Se nada disso aconteceu, então eu vou colher uma gás, vou ver se ele tá estabilizado, se tá tudo bem com os gases sanguíneos dele, se a gasometria tá boa. E aí, então, a gente pode começar a iniciar o desmame. Sugiro pra vocês, então, se o paciente atendeu esses critérios, eu vou iniciar o meu desmame mexendo primeiro na FO2. Então, eu vou diminuir a FO2, por exemplo, em 10% e vou observar meu paciente. Dali meia hora eu vou observar meu paciente. O que aconteceu com aqueles critérios que eu tinha anteriormente? A frequência respiratória se mantém? A saturação de oxigênio se mantém? O trabalho respiratório tá o mesmo? Se sim, a gente pode prosseguir que esse paciente tá sendo corretamente desmamado. Quer dizer, ele tá suportando esse desmame que você tá fazendo. Então, eu iniciei o desmame pela FO2. Quando a gente fala dos pacientes que estão ou em pressão suporte ou em BIPAP, o que nós temos que fazer também? É começar a reduzir a pressão suporte e o BIPAP, né? Então, diminuir o delta, diminuir o suporte que eu tô dando ventilatório. É porque a gente mexeu na FO2 que é de oxigenação. Agora eu tô pensando na ventilação. Será que ele tem músculos suficientes, tem reserva suficiente pra conseguir manter a ventilação? Ou seja, vencer a mecânica respiratória, vencer resistência, vencer complacência, conseguir sozinho com a musculatura. Ele consegue suportar isso? Tem reserva, então, pra fazer tudo isso? Eu vou iniciar, portanto, a redução. Tanto da pressão suporte ou... Ou, né, tanto não, né? Ou da pressão suporte ou do BIPAP, dependendo de que modalidade o meu paciente tá. Bom, vou observar. O paciente não apresentou nenhum tipo de desconforto. Ele continua bem. O que a gente faz agora? A gente vai, então, colocá-lo pra fazer um teste. Eu vou chegar esse paciente até um 5 de pressão suporte, né? O nível 5 de pressão suporte ou que seja pressão suporte ou CEPAP de 5. E a FO2, como tá aqui embaixo, a FO2 menor que 40%. Por que 40%? Porque isso eu consigo ofertar com outros métodos de oxigênio-terapia. Seja um catéter, uma máscara, eu consigo ofertar essa FO2. Então, eu consigo... Se ele tiver músculo pra respirar, agora eu consigo mantê-lo, então, fora da ventilação mecânica não invasiva. E aí, ele suportou, ele ficou em torno de 30, uma hora nesses níveis pressóricos e nessa FO2, você pode colocar esse paciente pra respirar espontâneo, colocá-lo agora numa máscara de oxigênio ou colocar num catéter de oxigênio. Aí, conforme você for olhando pra oxigenação desse paciente, pra saturação de oxigênio, olhando pro padrão respiratório dele, você pode ir reduzindo. E aí, olha só, eu acabei de mostrar pra vocês uma forma da gente desmamar o paciente da ventilação mecânica não invasiva. Se por um acaso, em algum momento dessas fases, então, lá desde o início em que eu reduzi a FO2, em que eu tentei reduzir pressão suporte ou IPAP, eu tentei fazer teste pra ele ficar respirando sozinho com pressão suporte de 5 e FO2, e por um acaso, ele começou a apresentar desconforto, ele começou a apresentar aumento de trabalho, frequência respiratória aumentando e dessaturando, considere indicar a intubação orotraqueal. Então, vejam, o uso da não invasiva é muito importante, é um recurso interessante pra gente ter dentro da terapia intensiva, dentro de uma enfermaria ou mesmo num ambulatório. Porém, a gente tem que ter critérios adequados pra gente indicar a ventilação mecânica não invasiva e também critérios adequados pra retirar o paciente da ventilação mecânica não invasiva. Bom, meus amigos, e aí? Como é que é? Como é que vocês estão fazendo aí nas UTIs de vocês? Ou como é que você aprendeu com o seu professor, se você ainda é estudante de fisioterapia? Como é que você aprendeu a gerenciar a ventilação mecânica não invasiva? Compartilha as suas experiências aí com a gente. Coloca aí na descrição, nos comentários do vídeo aqui no YouTube ou se você quiser também, me acompanha nas redes sociais, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook pra gente trocar uma ideia e vamos dividir um pouco dessa experiência que vocês estão tendo com a ventilação mecânica não invasiva. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima aqui no nosso canal, o Apolo Fisioterapia. e até a próxima aqui no nosso canal, o Apolo Fisioterapia. E até a próxima aqui no nosso canal, o Apolo Fisioterapia.